Há de um povo lutar e vencer, sem temor, sem temor, amigo, avante, na falante, sem resista, ocupa o teu lugar pelo Brasil, com fervor de idealista, trabalhar, trabalhar. O público presente na Câmara de Vereadores pôde conferir a história do cinquentenário da instituição de ensino. O vídeo apresentado durante a sessão mostrou o início, o crescimento e os projetos desenvolvidos atualmente pelo Senec. Fundada em 25 de novembro de 1960, o setor local funcionava em um espaço cedido pelo governo estadual. Somente 12 anos após, ocorre a inauguração da sede própria, que possui hoje uma área construída de 4.700 metros quadrados. Em 50 anos, a instituição formou mais de 20 mil alunos. O Instituto Senecista Ângelo Antonello tem atualmente cerca de 900 estudantes. Já o SESF conta com 600 alunos na graduação e 120 na pós. O diretor do ICA Senec, Luiz Fernando Felicetti, recebeu uma placa alusiva à data. O plenário do Legislativo ficou lotado por professores, funcionários e alunos da escola. Preparamos nossos estudantes, nossos alunos, para a vida. A Senec, em todo o Brasil, Rio Grande do Sul, prepara o seu estudante para a vida. O que quer dizer isso, preparar para a vida? Quer dizer que sempre precisa buscar conhecimento. Sempre. Mas também não adianta só buscar os conhecimentos. É preciso também saber fazer alguma coisa. Que são as habilidades, as competências que nós tentamos ajudar a descobrir nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Mas também não basta só conhecimento, não basta apenas saber fazer. Mas também, sabendo fazer, tendo conhecimento, eu tenho que saber conviver com meus conhecimentos e com minhas habilidades. Também não basta essas três coisas. Também precisamos ter atitude diante delas. Que é aprender a ser. E a construção do ser, tenho citado isso várias vezes, que é do livro do Vasco Moreto, irmão do nosso querido bispo. Logo que nascemos, nós somos apenas um filhote de ser humano. Para depois, no primeiro passo, sermos indivíduos. No segundo passo, ser sujeito. No terceiro, ser pessoa. Ser uma personalidade. Para depois ser cidadão. E para isso, e para ter essa proposta, nós temos uma excelente equipe de professores e funcionários. Eu apenas coordeno. Mas o resultado é trabalho dos nossos professores, dos nossos funcionários, que se dedicam todo dia.